A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 1º de agosto, a palestra Inteligência Emocional voltada para os servidores do Legislativo catarinense com o objetivo de desenvolver a melhora dos relacionamentos e a comunicação eficaz. O evento realizado na LESC reuniu aproximadamente 50 participantes entre servidores e funcionários. A palestra foi conduzida por Márcio Charles Martins, que é bacharel em Administração, Educação Física e Nutrição e especialista em Inteligência Emocional e Desenvolvimento Pessoal. Charles apontou a importância do entendimento das emoções básicas e como elas impactam a dinâmica dos relacionamentos e a comunicação no ambiente de trabalho. A palestra abordou as quatro emoções básicas e ofereceu estratégias para melhorar a comunicação interpessoal e a resolução de conflitos, além do autocontrole com relação às novas tecnologias. Quando se fala de inteligência emocional, nós estamos falando sobre você ser capaz de ter o que é fundamental para a vida humana, que é o autocontrole, que é a autoliderança. A grande maior parte das pessoas está visando o tempo inteiro se relacionar e se comunicar com o mundo externo. Por vezes, perdemos o direito de controlar nossas próprias emoções, porque somos controlados por telefones, por redes sociais, pela vida externa, pelas coisas que acontecem no mundo. Então, a proposta aqui hoje nada mais é do que possibilitar que essas pessoas tenham um pouco mais desse conhecimento para aprenderem a lidar com as suas emoções, gerirem melhor as suas emoções e saber como fazer com que essas emoções possibilitem, estando sobre seu próprio controle, possibilitem uma relação melhor com o mundo externo, com as pessoas e, acima de tudo, e mais importante, consigo mesmo. Sim, sim.